Muito bem, continuando então aqui com essa questão das tabelas para o módulo FUD, né? Marquei aqui criar tabelas no código MOR, ok, e criar esquema para migração do banco de dados, você também já viu que está ok. Bom, mas aqui, né, eu tive um probleminha aí com o MOR, tá? Quando nós fizemos a migração do projeto para o NoSafety, aquela migração, o Dart Migrator lá, né, ele migrou também o arquivo Database.g, que é o arquivo gerado pelo MOR, né, então ele deu uma arrumada naquele arquivo e deixou ele 100%, tá? Quando eu usei o MOR Generator, o MOR Generator ele é utilizado através deste comando aqui, ó, desse cara aqui, ó, Flutter Pub Run, Build Runner, Build, Delete Conflicting Outputs, tá? A gente chama esse comando, você já viu esse comando várias vezes, nós utilizamos ele várias vezes, né? E aí, com base nas tabelas e nos DAOs que nós criamos, ele gera para a gente os arquivos DAO.g e gera o arquivo Database.g, tá? Então, eu entrei no gerador de códigos, gerei as tabelas e os DAOs para o módulo FUD, copiei nos devidos lugares, chamei esse cara aqui dentro do VS Code, daí quando eu fui ver o arquivo Database.g, o Linter estava reclamando de algumas coisas lá, tá? Então, o MOR Generator, meu bolo em alguma coisa, tá? Mas o pior não foi isso, né? O pior foi que aonde eu estava tentando instanciar as classes, né, passando o ID nulo, ele não deixava, tá? O ID não pode ser nulo, tá? E quando eu tirava o ID, né, tá? Então, se o ID não pode ser nulo e meu ID autoincrementa, eu vou tirar o ID daqui. Ele dizia, o ID é obrigatório. Então, pesquisando um pouco mais, eu vi que ele deseja que nós utilizemos a classe Companion, né? Então, quando a gente cria lá uma classe, deixa eu mostrar para você, vai ficar mais fácil de você entender, tá? Eu vou abrir aqui, por exemplo, o cardápio da arte, ó. E quando a gente cria a classe cardápio, né, esse código aqui, ó, eu trouxe lá do Database.g, tá? Então, ele cria uma classe cardápio, tá bom? Mas ele também cria uma classe Companion, ó, cardápio Companion. Daí, nessa classe aqui, é possível instanciá-la com o ID nulo. Só que o esquema aqui de instanciação dessas classes é diferente do que a gente fez, tá? Então, eu teria que alterar todo o meu código, eu não fui atrás disso. Eu resolvi, então, alterar o nosso gerador de códigos para fazer o seguinte, ó. O Database.g é o Morgenerator que cria, tá? Dentro do Database.g, ele vai criar as classes Companion e as tabelas e as classes relacionadas a cada uma das tabelas que nós temos na aplicação, tá? Então, toda essa responsabilidade aqui de criação das classes, eu passei para o nosso gerador de códigos, tá bom? Então, o que ficou aqui foram apenas duas tarefas para o Database.g. Primeiro, ele tem essa classe AppDatabase, que a gente tem de Generator de Database, tá? Daí, ele vai colocar, na verdade, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai criar as tabelas no banco de dados. Essa é a tarefa que ele tem que realizar. Essa tarefa eu deixei aqui mesmo, não tem problema não, tá? Agora, cada uma das tabelas, individualmente, eu passei para dentro da nossa tabela que nós criamos com o nosso gerador de código, tá? O nosso gerador de código, ele criava a tabela até aqui, ó, a classe até aqui. Apenas esse código, tá? Esse restante aqui, ó, da linha 53, no caso do cardápio, até a linha 461, é o nosso gerador de código que está fazendo isso daí, tá bom? Esse código veio de dentro do Database.g. Como é que eu fiz, então? Primeiro passo foi no gerador de código, gerador código aqui no template, ó, eu alterei o template more tabela, tá? Então, o template more tabela, se você verificar agora no seu repositório, né, se não tiver sido atualizado ainda, ele tinha código até aqui, ó, tá? Então, eu passei a colocar o restante do código pra nós arrancarmos lá do Database.g. Então, todo esse outro código aqui, ó, eu adaptei pra ser gerado pelo nosso gerador de código. Beleza? Daí, dentro do nosso gerador de código, que vai estar, deixa eu ver, aqui em load, a versão 4, source, gerador, more, more tabela, ó, tá? Então, pra cada item daquele que eu coloquei, eu criei um array, tá? Nós tínhamos só isso daqui, ó, campos e campos classes. Todos esses demais aqui eu criei agora e passei a preencher, tá? A mesma lógica que a gente já utilizou anteriormente, não vou nem explicar aqui passo a passo, tá? O que é que eu fiz aqui, que é a mesma lógica, né? Só vou pegando aí o nome das tabelas, o nome do atributo, o nome do campo e vou preenchendo de acordo com aquilo que é esperado lá no arquivo. Pronto. Tá? Feito isso, ele gera o arquivo da tabela pra gente, tá? Agora, bem mais completo, né? Com todo o código que existiria dentro da classe Database.g. Por que nós não usamos a Database.g? Porque dentro da Database.g, ele vai exigir que o id seja diferente de nulo, tá? E ele vai exigir que eu coloque o id também. Até o código anterior, ele exigia que nós colocássemos o id, mas ele permitia que nós passássemos o id nulo, o que faz sentido, porque o id normalmente é um campo alto incremento, né? E funciona, se nós fizermos assim até hoje, né? Se a versão atual do morre funciona normalmente, né? Mas o que os caras do morre, ele faz é o seguinte, não, você não pode distanciar a classe diretamente. Utilize a classe Companion. Lá você pode distanciar o id nulo, tá? Então, como eu não queria alterar a lógica da nossa aplicação, eu, a minha alternativa foi essa daqui, tá? Eu alterei o gerador de código, coloquei parte da lógica do morre para dentro da minha tabela, e pronto, o restante da minha aplicação está funcionando. Porque o morre é apenas uma ferramenta para nós fazermos aí essa conversão da tabela para a classe. Ele ajuda a gente, tá? Então, eu não quero que ele atrapalhe a minha vida na lógica da minha aplicação, tá? Mais na frente nós podemos melhorar essa lógica, até o morre está também em desenvolvimento, né? Está evoluindo e a gente vai acompanhar essa evolução. Mas não neste momento. Neste momento nós precisamos concluir o módulo FUD para a produção, tá? Então, me deu um pouco de trabalho fazer isso daqui, mas foi um trabalho menor do que o que eu teria para alterar a lógica toda da aplicação para o Companion. Imagine um monte de bugs que iriam aparecer. Dessa maneira aqui, os bugs não apareceram. Então, qual é a lógica agora, né? Se você criar uma nova tabela para o seu PDV. Você cria a tabela para o DER, tá? Normalmente. Sincroniza o teu DER com o MySQL, normalmente, tá? Depois dessa sincronização, você chama o gerador de código. O gerador de código. Ou gerando todas as tabelas para o MOR, né? Ou gerando apenas aquela tabela específica. Não é esquecendo que, para você utilizar o gerador de códigos para o MOR, você vai ter que fazer o seguinte. Aqui em config, o dbconfig, você aponta para o banco Pegasus PDV e não para o banco Fênix, né? Normalmente, a gente está gerando as classes para o Fênix, porque o Pegasus PDV tem um banco de dados local, né? Mas, para a gente gerar o código com o nosso gerador, nós precisamos criar o banco de dados no MySQL. Então, você pega o DER do MySQL Workbench e sincroniza ele com o MySQL. Você cria o banco de dados Pegasus PDV, como nós já mostramos anteriormente, tá? Altera aqui para Pegasus PDV e tem uma outra alteração no Service. Em tabela Service, tem um momento aqui, ó. É aqui, onde nós colocamos o Table Schema, você coloca Pegasus PDV, tá? Quando nós tivermos o gerador de código visual, a gente coloca isso aqui na parte visual do gerador de código, tá? Mas, por enquanto, a gente vai alterando aqui no código mesmo, né? Já que a gente utiliza esporadicamente e vai dar certo quando a gente faz assim. Vai gerar de novo as classes do Fênix, altera aqui para Fênix, altera o dbconfig para Fênix, tá? Então, pronto. Digamos que você vai criar uma nova tabela. Cria a nova tabela lá no DER, sincroniza o DER com um banco de dados, executa o gerador de código, gera a tua tabela ou gera todos os arquivos, de acordo com o que nós já vimos várias vezes utilizando o gerador de código, né? Quando você fizer isso, ele vai criar dentro do gerador de código, na pasta fontes, mor, os arquivos necessários. Aí você vem aqui em tabela, copia a tabela que você quer para dentro da pasta tabela da tua aplicação e copia o DAO para dentro da pasta da tua aplicação, tá? Terminou? Não, não terminou, né? Depois que você fizer isso daí, você precisa abrir o arquivo database que está aqui, ó, o arquivo database e na relação de tabelas aqui, ó, você tem que colocar a tabela nova que você criou e na relação de DAOs, você precisa colocar o download que você criou. Durante este momento, vão aparecer erros lá no VS Code. Não se preocupe com esses erros, tá certo? Vai fazendo esse passo a passo. Depois disso, você cria aqui o seu esquema. Faz o esquema aqui, tá bom? Se for uma nova tabela, você cria um arquivo de migração de esquema e coloca a nova tabela aqui, tá? Pronto. Feito isso, depois que você colocou cada peça do quebra-cabeça no seu lugar, né? Copiou o arquivo da tabela, colocou na pasta. Copiou o arquivo do DAO, colocou na pasta. Colocou o nome da tabela no database, né? Na relação de tabela. Colocou o nome do DAO aqui na relação dos DAOs. Criou o esquema de migração, né? Criou aqui o arquivo do esquema de migração, fez aqui o passo a passo da migração. Colocou a nova tabela ou o novo campo na tabela existente, tá? Ah, tem mais um detalhe. O detalhe que está faltando é aqui em database classes, ó. Dentro de database classes, você vai colocar... Vai colocar o caminho para o arquivo, os arquivos que foram criados, né? Então, está aqui, ó. Para o DAO, nós colocamos a taxa de entrega. Para a tabela, a taxa de entrega. Para o DAO, a reserva mesmo. Para a tabela, a reserva mesmo. Enfim, todos os novos arquivos que foram criados, você coloca um export aqui dentro desse database classes, né? Dessa maneira, basta que você importe o database classes nas outras classes para que todas essas classes sejam enxergadas por elas, né? É por isso que aqui em database... Deixa eu ver aqui, ele está de novo. Database. Nós importamos o database classes aqui, ó. E ele já enxerga os arquivos necessários para saber quem são essas classes aqui. Tá bom? Então, tem esse passo também. Pronto. Colocou tudo no lugar. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai executar esse comando aqui. Plutter, pub, run, build, run, pá, pá, pá. Executa esse comando aqui. Quando você executar esse comando, vai aparecer um monte de erro lá no console. Não ligue para isso. Deixa ele executar até o final. Quando ele executar até o final, ele vai apresentar alguns erros ainda no console. Por quê? Porque dentro do database G... Dentro do database G... Deixa eu abrir ele por aqui. Dentro desse cara aqui, que foi o que ele gerou com base nesse, ele vai colocar as classes Companion. Aqui, ó. Cardápios Companion. Mais lá para baixo, ele vai colocar uma outra Companion. Cardápio pergunta padrão Companion. Aí o que é que você faz? Você vem para o começo aqui, ó. Para a primeira classe. Dá um Ctrl, Shift, End. Vai lá para o final. Aí vai subindo aqui. Até ficar... Até você encontrar esse Abstract Class App Database. Aí você vai ver que a última tabela é essa daqui, ó. Tá? Tribute Peace Table. Vem até aqui. Aí você pressiona Ctrl, Barra. Para ele comentar esse código. Comenta. Simplesmente comenta esse código aí. Porque esse código nós já geramos dentro de cada classe. Eu não preciso desse código aí. Tá bom? Então, eu estou tirando essa responsabilidade do gerador de código do Mor. Eu mesmo estou criando essa parte do código dentro de cada tabela. Dentro de cada classe de tabela. Comenta isso daí. Comentou isso daí, vai funcionar. Só tem mais um detalhe que é um bug. Tá? Esse bug tem a ver com o Tribute OFGT DALG, ó. Esse cara aqui. O gerador do Mor, ele sempre gera esse cara vazio. Ele gera ele assim, ó. Sem nada, tá? Então, antes de executar este comando, abra este arquivo. Tribute e configura o FGT DALG, copia esse código e salva aqui, ó. Num arquivo em branco. Tá vendo? New 2. Salva esse código aí. Daí, quando você executar tudo, comentar o código do database.g. Comentou o código, tá? Aí vai sobrar só uns errinhos lá no console. Que tem a ver com esse cara. Que ele vai estar vazio. Aí você vem no arquivo que você salvou, ó. Copia o código que você salvou. E cola dentro dele. Ele vai estar assim. Aí você cola aquele código aqui dentro. E pronto. Salva. Espera o VS Code lá analisar. Vai passar um tempo aqui analisando. Ele gosta, né? De ficar analisando o código. Quando terminar, a aplicação vai estar pronta para ser executada. Tá? Muito bem. Eu mostrei dessa maneira, que é para te dar um pouquinho de trabalho para fazer isso daí. Eu quero que você tenha esse pouco de trabalho. E que você se depare com algumas situações. Provavelmente eu citei todas as situações aqui, tá? Mas se você tiver alguma dificuldade em realizar esse espaço. Aí você abre um ticket de suporte lá no Trello. Que nós estaremos a postos para te ajudar. Tá bom? E em breve você vai receber esse código aqui no seu repositório.